Música Basicamente, a nossa mente, ela mora em vários lugares Nossa mente, ela mora em casa, a nossa mente mora no nosso trabalho A nossa mente mora no lugar onde a gente vai andar de bicicleta A nossa mente mora na casa da nossa mãe, avó, tio, sobrinho, etc Então, do ponto de vista da nossa relação mental Tudo que a gente tem costume de fazer e a gente fica indo e de alguma forma voltando para aquilo Você vai lá nadar terça e quinta num clube, etc Você vai fazendo coisas de maneira em que você visita aqueles lugares com frequência Na perspectiva do Ayurveda, você está participando e a tua mente, ela mora naqueles lugares Então, se você toda, sei lá, toda semana você vai no mercado Uma parte da tua mente, ela fica boiando ali no mercado Que a gente chama de hábito Ok? Se você vai toda, sei lá, terça e quinta no salão lá de yoga, na shala, que seja Uma parte da sua mente mora ali Então, a gente tem esse endereço principal Que é, digamos assim, onde você recebe suas contas de luz, etc Mas a nossa mente, ela, de alguma forma, vivencia energeticamente um bairro ou qualquer coisa que seja Onde você transita com o costume E essas partes da nossa mente, elas só são devidamente, digamos assim, vivenciadas e ativadas Quando a gente está ali Que nem, por exemplo, quando você chega no teu computador E você liga o computador no teu escritório ou qualquer coisa que seja Se você não estiver ali e o computador estiver ligado, não faz tanta diferença Então, essa relação com essas bolhas mentais Elas fazem parte de uma noção um pouco mais esticada da nossa mente Por exemplo, quando uma pessoa falece Uma parte da nossa mente está conectada com a mente daquela pessoa Quando essa pessoa falece, uma das coisas que a gente sente É dificuldade de conectar com aquela mente E aí a gente, de alguma forma, sofre Então, anota, nessa parte metafísica, essa é a informação mais importante Sempre que a sua mente tem dificuldade de se conectar com a parte da sua mente Que não mora no lugar onde você está Você tem uma sensação de ausência Você tem uma sensação que pode ser chamada de carência Existem duas formas de resolver isso Uma é você ir para aquele lugar E a outra é você levar a sua mente para passeá-la Não é que seja necessariamente 100% igual Mas, na medida em que você vai praticando isso Uma parte grande da sua angústia Uma parte grande da sua carência A mente viaja no tempo e espaço de uma forma muito mais solta E de uma forma muito mais desconectada com o corpo Por exemplo, quando você está sonhando E você sonha que você foi em um lugar lá Você pode acordar e estar com susto Você pode acordar e estar com vários, digamos assim, acontecimentos Porque, para a mente O sonho, o cinema Essas coisas, elas teletransportam A nossa vivência de uma maneira Que, eu não sei se vocês sabem Mas, por exemplo, quando algumas pessoas iam ser guilhotinadas Elas morriam de susto Porque, antes de guilhotinar, as pessoas passavam uma pena Com uma água gelada na nuca da pessoa E, às vezes, a pessoa achava que aquilo dali era a navalha E a água de guilhotina E ela já morria ali Então, o ponto central é A nossa mente tem muita capacidade de, de alguma forma, nesse momento Ajudar a gente a sofrer menos nesse processo de confinamento Só que, para se fazer isso Não dá para você, tipo, estar assistindo televisão E levar a tua mente para o lugar onde você queria estar na praia Ou na cachoeira Ou qualquer coisa que seja É preciso, como a gente vai fazer na meditação Ir aos poucos Encapsulando a mente Para projetar ela num foguete Para aquele lugar Ali vivenciar um pouco daquele ambiente E, depois disso Ser chamada de volta também Para quando a gente abrir o olho A gente estar de volta coerente com esse nosso mundo macro Esse nosso mundo que a gente chama de objetivo Realidade, etc. Do ponto de vista do Yoga Não existe uma observação objetiva Confiável, absoluta O Yoga está sempre trazendo o pano do subjetivo Com uma importância muito grande na nossa coisa que a gente chama de realidade Tudo isso que a gente chama de realidade Na, digamos assim, filosofia do Yoga No Yoga como mais uma prática espiritual Ele é que nem a Matrix Você está no cinema e você está acreditando que aquilo dali é realidade Mas envolve um papel da crença Esse exercício que a gente vai fazer de projeção Não é exatamente imaginar É trazer a nossa mente de volta àqueles lugares E aí, conforme o tempo vai passando Por exemplo, se você mora agora no Brasil E antes você morava na Alemanha Ou qualquer coisa que seja Depois de um tempo Essa, digamos assim, facilidade de você retornar Para aquele lugar mental Fica um pouco mais desbotada Porque a sua presença física Ela nutre essas, digamos assim Esses plasmas, essas bolas mentais Para quem, assim, está achando esse papo muito viajandão O Psicologia Védico Módulo 1 Que é um aparelho deste lá de 2013 ou 2014 Fala um pouco sobre esse tema E aí a gente pode, digamos assim, aprofundar ali Mas o ponto central é Na medida em que você for fazendo esses exercícios Você vai conseguir fazer com que a sua mente fique mais Digamos assim, convocada para o lugar que ele está A tua casa ou qualquer coisa que seja E na medida em que, eventualmente, o confinamento daqui a um mês Ou qualquer coisa que seja for melhorando Você vai podendo retornar Aquelas estações mentais Essa é uma palavra que eu acho que funciona bem Aquelas estações mentais, elas ficam boiando Mas como a gente não está conseguindo se conectar com elas adequadamente A gente sofre Então depois, quando acabar o confinamento Você vai sentir falta do confinamento? Vai sentir falta do confinamento Vai falar Ai, era tão bom não pegar engarrafamento Ai, era tão bom não ter que não sei o que Eu era feliz e eu não sabia Porque o que causa, de alguma forma Esse estado de padecimento Esse estado de sofrimento É a não conexão com o presente Até aí tem os poderes do agora Do Eckhart Tolle Toda essa galera mindfulness, etc Que é uma tradução Bastante pertinente Para o mundo contemporâneo Da psicologia Da filosofia Da espiritualidade do Yoga Se você está, nesse momento Plenamente em casa Falando Ok, eu tenho isso para resolver Ok, eu tenho que fazer isso De atividade dessa forma Porque é o que dá Ok, eu tenho que trabalhar dessa forma Porque Você está com a tua mente muito Digamos assim Treinada Essa palavra é importante Treinada A estar no momento presente Porque a prática do Yoga Em um grande modo No budismo também Mas assim De práticas espirituais Envolve você encarar o presente Enquanto presente Sem querer que ele fosse diferente Sem ficar irritado Porque ele está assim Sem ficar triste Porque ele está assado Você simplesmente falar Ok, isso daqui é o que há E diante do que há A gente vai fazer o que é Pertinente Para que esse momento Seja útil Então a primeira dica É estar no presente Primeira dica É estar no presente E lembrar Que você tem um monte de coisa Que você tinha de atrasado Para fazer na tua vida Que você pode Digamos assim Começar a botar Para fazer agora A gente, por exemplo Tem uns tapes Do Slobodan Que a gente Digamos assim Trouxe dos Estados Unidos Em 2016 Que a gente até hoje Pelo fato de ser tape Não conseguiu assistir Os CDs A gente já conseguiu A gente está Nesse momento Fazendo um processo De se organizar Para conseguir tirar Coisas que a gente Ah, em algum momento A gente consegue fazer isso Ok Então Ficar no presente E tirar o Digamos assim O atraso De um monte de coisa Que você tem Digamos pronto Na tua casa Mas você Sempre está ocupado Uma outra dica Que é importante É Isso é muito importante Isso assim Vai mudar a tua vida Você só pegar No WhatsApp Facebook Instagram E etc Depois de Dez da manhã Onze da manhã Você pegar isso O mais que eu sugiro Seria assim Você fazer um exercício Pelo menos Numa semana De detox De WhatsApp Instagram Facebook E etc Que é Você só pega Essas coisas Depois do almoço Depois do almoço Depois do almoço Não gente Depois do almoço Aí o que você faz Depois das dez Já está ótimo Depois do almoço Você vai ter feito Um monte de coisa Na tua casa Você vai ter arrumado Um monte de coisa Você vai ter catado Coisa para fazer Que você não vai Ficar com o seu tempo E sua energia Sendo drenado Para ali E você vai ter Meia hora Uma hora Para ficar na rede Ou o que seja Zapeando Facebookando Instagram É Para quem não trabalha Com isso E aí você vai ver Que vai sobrar tempo Na tua vida Porque No bom sentido Da coisa Porque você vai fazer Tanta coisa de manhã E aí depois do almoço Você vai poder ficar Digamos assim Uma meia hora Uma hora sentada Só mexendo a tua cabeça Isso não é um problema Do ponto de vista digestivo Vai evitar que você durma Aí estão falando Nem pensar Depois do almoço E aí você vai ter Saúde mental Ok Uma das coisas Que causam ansiedade É você ter Um excesso De informação Na tua cabeça O uso do tempo O uso dos sentidos E o uso das ações De uma forma Que seja excessiva De uma forma Que seja insuficiente Ou de uma forma Que seja pervertida No caso do WhatsApp Facebook Etc Muitas vezes é pervertido Às vezes é excessivo Você está lá Vendo o WhatsApp E aí Ou não WhatsApp nem tanto Mas Facebook Instagram Aparece um negócio Aquilo choca a tua mente Você não estava preparado Para aquilo É que nem você Está andando na rua E você vê uma pessoa Sendo assaltada Levando uma facada Aquilo ali choca a tua mente Deixa você Com a tua mente perturbada Então Coisas do tipo Principalmente Facebook Instagram Que você não tem Tanto controle Do que está aparecendo Na tua frente O WhatsApp É menos Você deveria ter Muito cuidado Nesse momento Onde o Vata Já está confirmado Estressado E etc De ficar jogando Um monte de informação Quem não sabe Qual é a procedência Direito Não sabe Quanto que aquela fonte Foi confirmada Começa a ter Uns processos De histeria Coletivas Muito graves Não estou te dizendo Que tudo que está saindo No WhatsApp No Facebook E etc Não tem importância Mas outro dia Por exemplo Saiu uma informação Da questão do Zoom E etc E cara Isso já aconteceu Umas duas Três vezes Antes disso acontecer Com a Anvisa No mundo Sempre que um software Começa a ser utilizado Mais Ou uma plataforma Começa a ser utilizada Mais Ela é hackeada Não tem jeito É o boom do Zoom Agora É o boom do Zoom Agora Então é no mínimo Esperado Que o Zoom Seja hackeado E que haja Digamos assim Um problema com isso Então E aí